O ser humano sempre foi curioso quando o assunto é o macabro e o desconhecido, quando eu era criança, assuntos como alienígenas e histórias assombrosas me fascinavam, principalmente quando o tema era vampiros, monstros e lobisomens. Especialmente para quem assistiu ao filme Bala de Prata de 1985 e o clássico dos clássicos, um lobisomem americano em Londres e também um incrível thriller, de Michael Jackson. E por falar em lobisomens, ou licantropo, é um ser lendário que é descrito como um humano capaz de se transformar em lobo ou em algo semelhante a um lobo em noites de lua cheia. A lenda dos lobisomens tem suas raízes profundamente entrelaçadas na mitologia e folclore de várias culturas ao redor do mundo. Essa fascinante criatura meio-homem, meio-lobo tem sido objeto de medo e fascínio ao longo dos séculos, despertando a imaginação e gerando histórias assombrosas. Embora existam variações regionais e mitos específicos em diferentes culturas, vou apresentar uma versão geral da origem dessa lenda intrigante. A história da origem dos lobisomens remonta aos tempos antigos, quando a crença em criaturas metamórficas era comum entre muitos povos. Acredita-se que a crença nos lobisomens tenha se originado na Europa, especialmente nas regiões onde a caça e a vida rural eram uma parte significativa da vida cotidiana. Uma das teorias mais difundidas sobre a origem dos lobisomens está relacionada à mitologia grega e romana. Segundo a lenda, a história começa com um rei chamado Licaão. Licaão era conhecido por sua crueldade e impiedade, e seu comportamento atraiu a ira dos deuses. Em resposta às suas ações, Zeus, o rei dos deuses, decidiu puni-lo transformando-o em um lobo feroz. Assim, Licaão se tornou o primeiro lobisomem. Outra versão da lenda sugere que a origem dos lobisomens está ligada a rituais pagãos realizados durante a Idade Média. Segundo essa crença, pessoas que praticavam magia negra e bruxaria poderiam adquirir a habilidade de se transformar em lobos. Acredita-se que essas pessoas realizavam cerimônias secretas e invocavam poderes sobrenaturais para se tornarem lobisomens e vagar pela noite em busca de presas. Além disso, existem histórias que associam a transformação em lobisomem a maldições lançadas por pessoas com habilidades sobrenaturais, como bruxas, xamãs ou curandeiros. Essas maldições eram frequentemente destinadas a punir aqueles que haviam cometido algum mal ou violado regras e tabus sagrados. Independentemente da versão específica da origem dos lobisomens, uma característica comum em todas as histórias é a transformação da forma humana para a forma de lobo durante a lua cheia. Esse período é considerado o momento em que os lobisomens estão mais propensos a emergir de sua natureza humana e se entregarem aos seus instintos bestiais. A lenda dos lobisomens continua a ser transmitida ao longo dos séculos, atravessando fronteiras culturais e inspirando inúmeras histórias, filmes e obras literárias. A figura do lobisomem representa a dualidade da natureza humana, a luta entre a civilização e a selvageria interior. É um símbolo poderoso que evoca medo, mistério e atração, perpetuando a sua presença na cultura popular até os dias de hoje.